Oi gente, tudo bem? Hoje o vídeo é de favoritos. Eu não quero que esse vídeo fique muito longo, então vamos começar. Primeiro eu vou começar com os produtos de pele, tá? É assim, Vapte Vult. Então, ó o pó que eu tô usando, que é o meu favorito, é esse da Vult, é a cor 3. E gente, a embalagem dele tá muito fofa, né? Aí você abre aqui, aí tem o espelhinho e a esponjinha. É uma gracinha, super baratinho e eu estou adorando. A minha cor é a cor 3. Corretivo, vai ser esse da Missha, como sempre, eu amo esse corretivo. Lá no e-mail ele tá como Missha The Style Perfect Concealer, alguma coisa assim. Depois eu deixo o link pra vocês. Base para o dia, essa da Intense. Que pra quem não usa base, gente, essa base é muito boa e tem um preço ótimo. Pelo menos eu peguei ela na promoção, acho que foi uns 12 reais e ela é muito boa. Pra quem não usa base e tal, é bom essa aqui, ainda mais pelo preço, né? Aí, outra base, que essa já é um pouco mais cara, que é da Mary Kay, a Time Wise. Eu comprei pra maquiar, né? Então, eu não comprei minha cor certa, eu comprei os tons pra poder misturar. Então, pra mim, eu uso a 1 e a 5. Beige 1 e beige 5, aí chego na minha cor. Não tô usando ela hoje, mas ela tem uma cobertura muito, muito boa. Só na hora de passar ela, assim, que eu não sei se é só comigo, mas eu sinto que o olho arde, assim, um pouquinho. Mas muito pouco mesmo, é que minha pele é bem sensível, então talvez seja isso, né? Então, eu não sei se tem a ver, mas comigo acontece isso. Mas de resto, até se você quiser, você não precisa passar nem pó, né? É só retocar durante o dia, porque já ela sozinha já é ótima, tá? Aí, pele também vai ser o Soleil da Vult, que eu sempre uso, não é nem novidade. E o fixador de sombras da Colos também, que não é novidade. Então, lábios, vai ser Carmex Lip Balm, né? O lip balm que eu tô usando é esse batom. Esse da Dylos, gente, muito lindo. Deixa eu fazer até o swatch. Deixa eu passar ele aqui na mão mesmo, só pra vocês verem. Ó, ele é rosa e tem uns brilhinhos. Coisa mais linda. Ele é a cor 82, rosa cintilante. E gloss, gente, eu não uso gloss, sério. Eu odeio gloss, mas esse gloss aqui da Felicitar, gente, ele é lindo. Ele é na cor ciumenta, aquele que eu usei no tutorial da maquiagem da Atari Tourney. Gente, ele é lindo, lindo. Vou passar aqui pra vocês verem. Ó, que gracinha. Ele tem... Ele é rosa, mas ele tem um fundo alaranjado. É esse que eu tô usando, ó. Ele tem um fundo meio que alaranjado. Então, ele fica lindo. E tá escrito aqui que é extra volume. Então, acho que dá até um volume nos lábios. Não percebi, mas tá falando. Então, tá. É... Lábio já foi. Agora, olhos. Olhos, eu tô usando muito esse duo de sombras da Dylos, que eu ganhei de brinde em uma lojinha de cosméticos. Você comprava dois produtos da Dylos e ganhava um brinde. Aí, eu ganhei. E sombra também, gente, vai ter essa palheta que eu tô usando muito agora nos tutoriais. Essa palheta da Mami. Ela tem 120 cores. Tem desde cores neutras até cores mais coloridas, ó. Como vocês podem ver. E tem cores peroladas, cores mais cintilantes. Só pra abrir ela que eu achei a embalagem meio dura, né? Eu nem tirei do plástico. Mas ela é muito boa. Se você tiver a oportunidade de comprar, compra ela. Porque ela é perfeita. Aí, olhos também. Delineador em gel. Love Alpha. Que, gente... Ai, eu amo essa embalagem. Não, quando acabar, com certeza que eu vou guardar, que eu não vou querer jogar fora. E rende pra caramba. Já tem alguns meses que eu tenho ele. E tá, assim, praticamente novo. Aí, quando eu tô com pressa, eu gosto desse lápis retrátil. Que é da Pierre Pardons. Até saiu o nomezinho aqui. E eu perdi a tampinha. Mas ele é assim, ó. É bem pretinho. Quando eu tô com pressa, passo ele. Eu passo ele que dá muito certo. Aí, agora, o delineador. Aquele da Vult. Delineador líquido. Rímel vai ter Colossal. E essa máscara de volume da Dylos. Gente, essa máscara é muito boa. Eu ganhei ela lá na Beauty Fair. Essa aqui é de volume. Ela tem óleo de argã. E ó o pincel dela. Eu não sei se já tem pra vender. Porque a gente ganhou ela lá na... Eu ganhei ela lá na Beauty Fair. Então, eu não sei quando que vai ter. Parece que vai pro final do ano. Mas, gente, ela é muito boa. Só, às vezes, empelota um pouquinho. Mas é só ter paciência. E passar devagarzinho. Que ela pega muito boa. O nome dela, ó. Maxi Volume Definição. Tem ela pra alongar também. Tem outros jeitos. Aí, quando lançar, eu quero a... De alongar. Quando lançar, eu quero as outras também. Porque é muito bom. E eu queria mostrar também esses lencinhos da Rica. Que é de tirar maquiagem quando eu estou com preguiça. Ou seja, sempre... Eu uso esses lencinhos. Não tira maquiagem, sim. Mas dá pra tirar o grosso, assim, da maquiagem, né? O mais pesado. Dá pra tirar com ele. Então, é isso. Espero que vocês... Ai, cabelo feio. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E se você já usa algum desses produtos, deixa aqui embaixo, comenta, avalia o vídeo. Se você quer ver resenha de algum desses produtos também, é só me avisar que eu faço, tá bom? Beijo. Tchau. 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 Tchau.